Smart TV S4K. Veja a seleção e o que levar em conta na compra. Confira modelos que custavam na faixa de R$ 3.000 a R$ 12.000 em meados de novembro. A tecnologia chamada também de Ultra HD predomina no mercado brasileiro. Assista agora em... Últimas notícias. Smart TV S4K são a maioria nas grandes lojas online. A tecnologia de imagem, chamada de Ultra HD por algumas marcas, tem resolução de 3.840 x 2.160 px, superior à do HD e à do Full HD. Mas essa popularidade nas lojas não encontra correspondência na quantidade de conteúdo feito nessa qualidade. As produções em 4K ainda são limitadas, mas tendem a crescer bastante com a chegada do 5G, isso porque a velocidade da conexão é determinante. É preciso, pelo menos, de 25 megabits por segundo, megabits por segundo. A saída das fabricantes de TV para a escassez de conteúdo é oferecer o tal Opscaling, que funciona como simulação de como seria a produção com essa definição mais alta. Veja abaixo uma seleção de TVS 4K na faixa de R$ 3.000 a R$ 12.000 e, ao fim da reportagem, oito pontos a considerar na escolha. Quer opções? Também disponível em 58 e 50 polegadas, possui tela com iluminação de LED e 60 Hz de frequência. Conta com HDR10+, som com suporte Dolby Atmos e três entradas HDMI e 2 USB. Custava em torno de R$ 4.500 em meados de novembro. Onde comprar o produto? A iluminação da tela é com a tecnologia OLED. Tem frequência de 120 Hz e conta com HDR10 e som com suporte Dolby Atmos. Permite controle por voz com Alexa e Google Assistente e conta com quatro entradas HDMI 2.1 e 3 USB. Custava, em média, R$ 12.000 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Também disponível em 75 polegadas, tem painel com mini LEDs. As demais configurações são semelhantes ao modelo descrito acima. Custava, em média, R$ 11.000 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Vendida também em 50 e 55 polegadas. Tem painel com mini LEDs, frequência de 120 Hz, HDR10+, e som Dolby Digital Plus. Há quatro entradas HDMI e 2 USB. Permite controle por voz com Alexa e Google Assistente. Custava, em média, R$ 10.000 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Tela com iluminação de LED e frequência de 60 Hz. Conta com HDR10 e 3 entradas HDMI e 1 USB. Não possui conexão Bluetooth. Custava, em média, R$ 4.200 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Também disponível em 50 e 55 polegadas. Conta com o sistema operacional Android, do Google, em vez de um próprio, como a maioria das TVs. A tela tem iluminação em LED, 120 Hz de frequência, com HDR, som Dolby e Chromecast incorporado. Possui reconhecimento de voz com Google Assistente e Alexa. São três entradas HDMI e 2 USB. O preço médio era de R$ 4.000 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Disponível em 55 polegadas também. Tela com iluminação QLED, pontos quânticos e 60 Hz de frequência. Possui comando de voz com Alexa integrada, som com suporte Dolby Atmos, três entradas HDMI e 2 USB. A marca é representada pela Multilaser no Brasil. O aparelho custava, em média, R$ 5.200 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Tela com iluminação de LED e 60 Hz de frequência. Conta com HDR10+, som com suporte Dolby Atmos e três entradas HDMI e 2 USB. Custava, em média, R$ 3.200 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Versão menor da 65QN90 tela com iluminação de mini LED e 120 Hz de frequência. HDR10+, e som Dolby Digital Plus. Há quatro entradas HDMI e 2 USB. Permite controle por voz com Alexa e Google Assistente. Custava, em média, R$ 9.500 em meados de novembro. Onde comprar o produto? A menor versão da linha QN90A, com as mesmas características do modelo acima. Custava, em média, R$ 5.500 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Nano ou NanoCell é o nome que a fabricante dá para sua tecnologia de iluminação por pontos quânticos, equivalente ao QLED. Tem frequência de 60 Hz e conta com HDR10. Possui comandos de voz com Google Assistente e Alexa, além de três entradas HDMI 2, 0 e 2 USB. Custava, em média, R$ 2.700 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Versão menor da 58PUG 7625-78 e da 70PUG 7625-78. Possui tela com iluminação de LED e 60 Hz de frequência. Conta com HDR10+, som com suporte Dolby Atmos e três entradas HDMI e 2 USB. Custava, em torno de R$ 2.500 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Disponível também em 83, 67, 65 e 55 polegadas. A iluminação da tela é com a tecnologia OLED. Tem frequência de 120 Hz e conta com HDR10 e som com suporte Dolby Atmos. Permite controle por voz com Alexa e Google Assistente e conta com quatro entradas HDMI 2, 1 e 3 USB. Custava em torno de R$ 4.500 em meados de novembro. Onde comprar o produto? Disponível em cinco tamanhos entre 43 e 75 polegadas. Tem tela com iluminação de LED e 60 Hz de frequência. Conta com HDR, som Dolby Digital Plus, além de duas entradas HDMI 2, 1 e 1 USB. Onde comprar o produto? 1. Resolução. A prioridade é a qualidade de imagem, ensina o professor Marcelo Zufo, coordenador do Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da Universidade de São Paulo, USP. Atualmente, as principais tecnologias relacionadas a isso são 4K, 8K e Full HD. Elas dizem respeito à resolução da tela. Quanto maior essa relação, mais nítida a imagem. As 8K, às vezes chamadas de Ultra Full HD, têm resolução de 7.680 x 4.320 pichels, quatro vezes maior do que as 4K, e isso também explica por que elas são grandes. As 4K, mais comuns no mercado, têm resolução de 3.840 x 2.160 pichels. As Full HD, de 1920 x 1080 pichels. 2. Iluminação. As tecnologias de brilho e contraste, também respondem pela qualidade do que se vê. Saiba aqui o que é LED, QLED, pontos quânticos, OLED e microLED, que são as opções ofertadas atualmente na Smart TVS. 3. HDR. A sigla de IGDynamic Range, em inglês, também entra nesse quesito. Ele deixa as cores mais vivas e atua também sobre brilho e contraste. Suas evoluções são o HDR10 e o HDR10+. HLG e Dolby Vision são equivalentes ao HDR. 4. Frequência ou taxa de atualização é o número de vezes por segundo que a imagem, quadro, é recriada na tela. Ela é medida em hertz, hertz, e, em geral, a Smart TVS, possuem telas de 60 hertz, 60 quadros por segundo. As que têm 120 hertz, podem fazer muita diferença em gamis. 5. Conexão de internet. De nada adianta tudo isso, se a internet for ruim. Os serviços de streaming, costumam recomendar em torno de 5 megabits por segundo, megabits por segundo, para vídeos em qualidade HD. Para os 4K, ao menos 25 megabits por segundo. Abre aspas. Uma questão importante é verificar se a TV tem entrada para cabo Ethernet, que permite conectá-la por cabo ao modem, sem depender da rede Wi-Fi. Fecha aspas. Destaca Zufo. 6. Sistema operacional. O especialista explica que a maioria das TVs utilizam o sistema próprio, como o E-Bus, da LG, e o Tizen, da Samsung. Com eles, o consumidor fica dependente das atualizações, para continuar tendo acesso aos aplicativos de streaming, e outros que venha a desejar. Em geral, depois de 5 anos, eles deixam de atualizar o sistema. A indústria de TV, não é de celular, compara Zufo. Nesse caso, segundo ele, há duas opções. Uma são as TVs com sistemas operacionais de empresas especializadas, como o Android, do Google, e o Hoku. A segunda é recorrer aos tiques de TV, como o Shromecast, também do Google, o próprio Hoku, o Amazon Fire TV, entre outros. 7. HDMI e USB. São essas entradas que permitirão conectar sticks, consoles, computadores e outros dispositivos à TV. Tem que escolher, pelo menos, o HDMI 2.0, recomenda Zufo. Já a TVS com HDMI 2.1. E o número de entradas também é importante. 8. Som. Recursos como Dolby Atmos prometem som de cinema. Para o professor da USB, este é um item muito pessoal. Vá à loja e teste o som alto, recomenda. Aliás, para Zufo, a experiência presencial faz diferença até na escolha da tecnologia de imagem, e também para entender a operação. Mudar de canal, como instalar a TV, etc. Vale verificar se a TV tem suporte para Bluetooth ou conexão por cabo com caixas de som e fones de ouvido. Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nosso time de jornalistas e colaboradores especializados. Caso o leitor opte por adquirir algum produto a partir de links disponibilizados, a Globo poderá oferir receita por meio de parcerias comerciais. Esclarecemos que a Globo não possui qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra, mesmo que a partir dos links disponibilizados. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí